A Lei Seca completa 12 anos no Brasil. Muitos avanços aconteceram, é fato, vidas foram poupadas, mas ainda temos muito o que fazer. Confira. Um dos marcos legais de enfrentamento e controle dos acidentes de trânsito no Brasil, a chamada Lei Seca, completa 12 anos. Reconhecida como uma das legislações mais rigorosas em vigor no mundo, a lei foi responsável por poupar mais de 40 mil vidas entre 2008 e 2016, segundo estudo da Escola Nacional de Seguros. Para o diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, AbraMete, Flávio Adura, trata-se de um tema que segue atual como uma bandeira que não podemos deixar enfraquecer. Segundo o médico, o consumo de álcool por motoristas ainda é alto e há muito a ser feito para uma aplicação ainda mais firme da legislação. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, registram redução de 14% do número de mortes por acidentes de trânsito associados ao consumo de álcool no país. Em 2008, quando a lei foi implantada, foram registrados 38.273 óbitos. Em 2017, o registro havia caído para 32.615 casos. Os números mostram a força e a importância dessa legislação. Também evidenciam a mudança na conduta do motorista, uma nova mentalidade que ainda estamos construindo no Brasil, segundo a AbraMete. A entidade participou ativamente e contribui decisivamente para a aprovação da Lei Seca pelo Congresso Nacional. Representando os médicos de tráfego, a AbraMete identificou a alcoolimia como o principal vetor da mortalidade no trânsito, colocando esse tema no centro da discussão. Em 2008, a entidade elaborou a diretriz Alcoolimia e Direção Veicular Segura e produziu a nota técnica que resultou na aprovação da lei. Qualquer quantidade de ingestão alcoólica pode prejudicar a direção veicular e a segurança de trânsito. O álcool afeta negativamente essa segurança em três aspectos. Sobrevivência, performance e comportamento. A Lei Seca é considerada um dos mais importantes instrumentos brasileiros para reduzir a violência nas ruas e estradas do país, ao estabelecer penas severas para os motoristas flagrados alcoolizados. A Lei Seca é considerada um dos mais importantes instrumentos que resultou na Sandy Seca é considerada um dos mais importantes eventos para que educate o vrijodidade e a quien estande